Se você está buscando um negócio com baixo investimento e alto potencial de lucro, a venda de frango assado pode ser a oportunidade que você estava esperando. Imagine o seguinte, todos os fins de semana, centenas de famílias no seu bairro compram aquele frango assado suculento para o almoço. Já parou para pensar que você pode lucrar com esse hábito comum e constante? O setor alimentício está em plena expansão, e o frango assado é um dos favoritos dos brasileiros. Além de saboroso, é prático e versátil, tornando-se a opção perfeita para os almoços de fim de semana. E agora você tem a chance de transformar isso em um negócio lucrativo. Seja você um iniciante ou um empreendedor experiente, investir em uma máquina de assar frango pode ser o passo inicial para garantir um bom retorno. Existem diversos modelos disponíveis no mercado, desde os mais tradicionais, como as máquinas de espeto vertical rotativo, até as giratórias de maior capacidade. Cada uma delas oferece vantagens diferentes, e a escolha ideal depende do seu orçamento e do volume de produção que você pretende alcançar. E o melhor, com baixo custo de produção, frangos a preços competitivos no atacado e com a possibilidade de comprar diretamente de produtores, você pode oferecer o frango assado por um valor atrativo e ainda garantir uma margem de lucro considerável. Sem falar nas opções de aumentar suas vendas com acompanhamentos irresistíveis, como batatas fritas, maionese e farofa. Se você quer se destacar no mercado, lembre-se de que o segredo está no sabor. Invista em receitas diferenciadas. Use temperos de qualidade e capriche na marinada. É esse toque especial que fará os clientes voltarem sempre. Agora, se você ainda tem dúvidas sobre como começar, desde escolha da máquina até as técnicas de tempero e embalagem, existe um caminho simples para acelerar seu sucesso. O curso Viver de Frango Assado. Lá, você vai aprender tudo o que precisa para dominar o mercado e conquistar clientes fiéis. O link para mais informações está na descrição. Também estamos deixando links de duas máquinas de assar frango, uma de espeto vertical rotativo e outra giratória. Não deixe essa oportunidade passar. O frango assado é um negócio rentável e, com as estratégias certas, pode ser o primeiro passo para seu sucesso no mundo do empreendedorismo. Deixe seu like e comente. Se inscreva no canal para mais vídeos como este.